O processo de criação da música foi maravilhoso. Agora o primeiro passo é dar a vida a ela, né? De 1 até 3 representa pra mim uma nova fase, uma nova etapa da minha vida. Musicalmente, artisticamente falando, sem dúvida marca o início de uma nova estação. Você vai soltar só o ar mesmo, não vai nem ter som. É outra coisa, você sabe a letra de cor? Já. Ah tá. É melhor você não cantar lendo, porque aí você vai decorar, sua atenção vai estar toda na intenção, aí você vai criar tipo desenhos na sua cabeça, mas fica mais fácil. Do que se você ficar visualizando isso. Mas enfim, quando você estiver aqui, velho, vai, porque o movimento corporal reflete muito aqui, muito. É isso. Olha isso, é bonito. Sabe essa câmera? Ouve essa câmera. Isso, isso é muito legal se a gente conseguir usar. Lembra que o cada, ele é mais falado do que cantado. Vamos valendo agora? Vamos lá? Vou só orar pra declarar a bênção do Senhor. Senhor, obrigada, Pai, por essa gravação, por esse dia, por todo mundo que tá aqui. Senhor, obrigada por esse sonho que a gente sabe que veio do seu coração. Então nós pedimos somente que o Senhor venha concretizar em nós aquilo que você já sonhou, aquilo que você já planejou. Que o Senhor venha colocar sobre o João uma nova capacidade vocal, Jesus, uma nova criatividade. Que ele venha realmente experimentar algo novo, criativamente. sonoramente, Pai, que o Senhor venha realmente ampliar os horizontes dele. Desde já, nós declaramos todas as bênçãos do Senhor sobre esse projeto, Jesus. E que todo mundo que tá envolvido de alguma forma venha ser impactado e alcançado de uma forma nova e especial, assim como isso representa a novidade sobre o ministério do João, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Viu? Eu ainda sei orar. Uou! Ela tá sentindo um repil aqui. Você é crente? Você ainda acredita? Você tá sentindo? Que ridículo. Um, dois, três... Um dia de cada vez Vou contar de um até três Vou respirar bem fundo Lembrando que eu nem sou desse mundo A Pri, ela carrega uma essência muito incrível, além de minha amiga, minha irmã, ela é uma referência nessa jornada da música e no pop, principalmente no gospel. Então, foi incrível pra mim ter ela me dirigindo vocalmente. O sonho de então te ver A espera do amanhecer Tá Vai diretão, então E pronto O sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Tem uma regra Tá filmando? Aqui, tô lá. Tem uma regra no estúdio. Toda vez que você vai fazer... Tá bom. Toda vez que você vai fazer certinho Não tá gravando. É quando dá rec No caso comigo, né? Aí eu faço diferente do que eu tinha feito antes. A gravação, ela levou um bom tempo, assim A gravação de voz Então, a gente fez frase por frase Então, demandou muito trabalho, muito esforço Muita dedicação Foi um dia inteiro Praticamente uma diária No estúdio pra gravar música E o sonho de não mais ter Que sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo O que eu espero É que as pessoas sejam curadas E tocadas de alguma forma Mas que acima dessas circunstâncias As pessoas possam lembrar Que Deus é bom E Ele continua sendo o mesmo Essa música, ela veio no intuito de conectar A nossa rotina O nosso dia a dia Com a realidade de Jesus pra nós E enquanto a gente tá nesse mundo A única coisa que a gente tem que fazer É mergulhar fundo Contar de um até três E viver mais nele Um dia de cada vez Vou contar de um até três Um dia de cada vez Eu tô ouvindo aqui porque amanhã tem um outro dia Que eu vou ter que passar por tudo isso de novo Entendeu? E é tipo assim É a nossa vida com Jesus É uma vida de uma eterna busca E é um encontro com Ele diariamente Até encontrar Ele eternamente Mas se não, dia após dia a gente tem que buscar Então começa de um ponto Eu pecoo Isso que a gente vai simbolizar Tipo a vida Dia a dia E depois eu volto Nesse lugar Tipo assim Eu vivi isso Sabe? Tem diversas formas de fazer isso Desde pegar um take Onde minha calça é toda molhada Pingando Eu vou ir num centro Na mesma posição que começou Sei lá Sim Não sei Mas já no final de tarde Deixando claro que tipo assim Uma coisa Não sei Algo que represente isso Que a pessoa fala assim Caraca É como ele começou Só que ele tá diferente 11 e 16 11 e 16 11 e 16 E a gente acabou de definir figurino E estamos saindo 11 e 16 E vamos gravar 4 e meia Ali Daqui 5 horas Tá? É isso Noite passada eu dormi 3 Retrasada eu dormi 4 horas Eu e a equipe toda praticamente E essa noite é da gravação E vamos dormir 4 Ao menos Porque a Sachi tá chegando ainda A melhor parte de você trabalhar com pessoas Que entendem o que você tá fazendo E que abraçam a causa Do projeto É que Mesmo se der tudo errado Mesmo se sair tudo do controle Você se diverte Você tem prazer em tá fazendo aquilo Então tudo vale a pena Tudo isso foi cercado de pessoas que acreditaram E acreditam no projeto E isso facilitou com que Mesmo se desse tudo errado Ou se tivesse circunstâncias Contra nós Valeria a pena Porque cada momento que a gente viveu A gente colecionou algo especial Que eu tenho certeza que eu nunca mais vou esquecer Tá cercado de pessoas que a gente ama E que a gente se sente amado Eu acho que é crucial Pro sucesso de cada coisa que a gente vai fazer na nossa vida E ter a Sachi comigo nesse momento Foi muito, muito especial Ela é sem dúvida uma das maiores apoiadoras dos meus sonhos E nesse projeto Foi a primeira vez que a gente teve um contato profissional E ela me acompanhando nisso E eu pude ver que Ela não é só uma parceira Para as vitórias Mas para os dias difíceis também Para a minha ansiedade às vezes Para o meu desespero Para as minhas soluções Ela estava comigo Esteve comigo E está comigo em todos esses momentos Então Ter ela nesse dia Tanto na Na pré Na composição da música Depois na gravação do vídeo Foi muito, muito, muito especial Mesmo Um dia de cada vez Vou contar que um ar de três Vou respirar bem fundo Lembrando que eu nem sou desse mundo Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver Espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo E o sonho de não Muito bom, velho, muito bom Você já conhece tudo Você já conhece tudo Gravar em Angra foi uma experiência assim Inexplicável Eu amo o contato com a natureza Angra já é um lugar muito especial Carrega muitas histórias Da minha vida E Deus permitiu com que eu trabalhasse ali Com que eu gravasse, eternizasse aquele momento Através de um clipe Foi muito especial Foi, tá bonito pra caramba, mano Segura, tá bonito Tá bonito, segura Entrega Você já conhece tudo Tudo, tudo, tudo Tudo Um dia e cada vez Vou contar de um até três